Ao todo foram assadas 4.600 bandas de tambaqui sem espinhas. Mais de 6.000 quilos do pescar doado pelos piscicultores e processado pelas indústrias. Os rondonienses tiveram a oportunidade de saborear do peixe mais consumido e produzido no estado por um custo acessível. A CRIPAR, a Associação de Criadores de Peixes de Ariquemes, é uma potência no estado, um frigorífico e em conjunto com a CEAGRE, eles estão distribuindo esses quantitativos de peixes para 10 municípios do estado de Rondônia e nós recebemos aqui, nós recebemos grátis esses peixes. O objetivo do festival de tambaqui é incentivar o consumo do pescado. Dez municípios estão participando desse festival. Hoje, por exemplo, aqui no município de Rolim de Moura, a equipe do Lions Club está assando aqui 500 bandas de tambaqui. A banda foi vendida no valor de 15 reais e todo o valor arrecadado com as vendas será repassado para as instituições. A renda nós vamos revertir aqui no nosso município de Rolim de Moura para a Associação Mulheres de Lenço e Combate à Fome. Em decorrência do avanço do coronavírus, o maior churrasco de tambaqui aconteceu na versão drive-thru, com o intuito de prevenir e evitar a disseminação da doença. Todo mundo está usando luvas, estão usando as máscaras, todas as medidas de higiene e a entrega dos tambaquis vai ser no drive-thru, aqui na frente da sede do Lions Club de Rolim de Moura. O peixe acabou de assar, agora ele vem aqui para a mesa, como vocês estão vendo, depois tem uma equipe já aqui preparada para poder embalar e colocar os peixes nessa caixinha aqui, que depois será entregue para os rolimorenses que compraram o seu tambaqui aqui para degustar em casa. Aqui em Rolim de Moura, os trabalhos começaram cedo e foi dividido em equipe para ficar fácil de realizar o churrasco, até porque foi a primeira vez que foi realizado. A gente já está acostumado a fazer esse tipo de evento, o Lions Club já faz almoço, pizza, então a gente já tem uma equipe que já é acostumada a mexer com esse tipo de evento. O peixe é a primeira vez, mas assim, como todos os companheiros aqui vestiram a camisa do evento, então acabando que a gente distribuiu as tarefas certinhas entre os companheiros, acabou que está sendo fácil de organizar. Rolim de Moura e mais nove municípios realizaram um churrasco de tambaqui, um churrasco delicioso, que em média dura aproximadamente 40 minutos para ficar pronto. Cada grelha daquela a gente coloca entre 12 a 13 bandas de tambaqui, elas ficam em média no fogo ali entre 40 minutos e 45 minutos. Algumas assam um pouquinho mais rápido, outras demoram um pouquinho mais devido ao tamanho, mas é essa faixa de 40 minutos. Os tickets foram vendidos antecipadamente e os rolimorenses fizeram a retirada do pescado assado dentro do carro, evitando fila e o contato físico. Nesse momento tão difícil que nós estamos tendo agora, de fazer eventos para arrecadar dinheiro para as entidades não governamentais, acredito que isso foi uma iniciativa primorosa e só parabenizar o Clube do Serviço Lions, inclusive os produtores de tambaqui também, que participam desse evento para arrecadar fundos para essa entidade tão necessária que é o nosso Hospital do Amor.